Começa essa edição falando de um caso policial de grande repercussão. A morte de Wilson de Sá da Silva, presidente da Associação de Catadores de Mangaba, completa hoje 30 dias. Esse assassinato do líder comunitário, que foi encontrado morto dentro de casa no bairro Santa Maria, aqui em Aracaju. O corpo apresentava sinais de violência e estava amordaçado com as mãos amarradas. O Wilson estava na linha de frente da luta contra a urbanização na área da Mangaba, na capital sergipana, o que gerava, naturalmente, conflitos de interesse no local. Por esse motivo, desde 2018, o Wilson entrou no programa de proteção a defensores dos direitos humanos e recebia acompanhamento individualizado por parte da polícia. Até agora, ninguém foi preso e o inquérito policial ainda não foi concluído. A assessoria de comunicação da SSP, Secretaria de Estado da Segurança Pública, informou hoje que as investigações seguem em andamento e que os laudos periciais do Instituto Médico Legal, criminalística e também de pesquisas forenses já foram emitidos ao delegado Tarcísio Tenório, que está à frente do caso. O inquérito policial está em fase final e, assim que ficar pronto, será encaminhado à Justiça. Ainda segundo a SSP, a Polícia Civil e a perícia irão detalhar todo o procedimento investigativo acerca da morte do líder comunitário, o Wilson de Sá. A qualquer momento, nós deveremos receber novidades sobre o crime. E você fique ligado aqui no Cidade Alerta Sergipe, porque é importante que a gente... Aliás, Cidade Alerta, balanço geral, né? É a força do hábito. Mas são todos os programas da casa. O importante é que você fique atento, porque esse é um caso de grande repercussão. O prazo inicial do inquérito policial era de 30 dias. Nós estamos acompanhando de perto. Já são 30 dias da morte do ativista Wilson e a polícia, a qualquer momento, deve se posicionar. E assim que nós tivermos posições sobre uma posição mais firme sobre essa situação, nós traremos aqui no balanço geral a informação, caso venha durante o programa, em tempo real, para você que está nos acompanhando. Uma família que, naturalmente, segue pedindo justiça. E a justiça, ela precisa ser feita, não só nesse, mas em todos os casos.